Uma hora sem delicado Você pega e despreza Não devia até despertar Ajoelhar no rezar Dessa coisa que me ativou Pela sua grandeza Nosso único ato Disso tenho certeza Princesa, surpresa Você me araçou Serpente, nem sente Em mim entendo Senhora, agora Mindi aonde Senhora Serpente Princesa Um amor Assim violento Ponto na Semauá É o verso de um sentimento Oceano Sem água Sem água Ondas Desde as luzes Da vingança Nessa Deixe Natureza Morte forte Morte forte Sem esperança Contra Tua dureza Tua dureza Tua dureza Tua dureza Mindi aonde Eu vou Tua dureza Tua dureza Ai bombada Tua dureza Serpente, nem sente quem me envenenou Senhora, amiga Senhora, amiga Senhora, amiga Senhora, amiga Senhora, amiga Senhora, amiga Senhora, amiga